Oi gente, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem, olha só que maravilha O vídeo de hoje é vídeo de barbante, gente, acabou de chegar pra mim, na realidade Hoje é segunda-feira, esses barbantes chegaram na sexta-feira Mas eu não tive tempo de gravar pra vocês, então agora eu vim correndo gravar Porque, gente, eu já tô indo fazer entrega de barbantes dessa compra nova que chegou, tá? Já vendi, eu já vendi pra três clientes e eu tô indo fazer a entrega da primeira As outras duas eu tô aguardando pra poder fazer a entrega Mas acredito que ainda hoje eu já vou estar entregando o restante que eu vendi, tá bom? Gente, esses barbantes são barbantes ponta firme, parceiro aqui do canal Eu adquiri esse barbante diretamente da fábrica Ele é um cone de 1kg, composto por 85% algodão, 15% outras fibras Esses aqui são todos números 6, mas eles trabalham com o número 6 e com o número 8, tá? Eu vou deixar o telefone de contato da empresa aí com vocês Ah, e caso vocês tenham interesse em estar entrando em contato e ver se fazem entrega aí na sua cidade e região, tá? Porque infelizmente não entrega em todo lugar do Brasil Eles trabalham com a transportadora e não é em todo lugar que a transportadora faz entrega, tá? Então é necessário você entrar em contato, digitar o seu CEP pra eles te responderem Gente, dessa vez, ó, essa quantidade de barbante aqui tem 32kg Depois que eu voltar da entrega eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês Eu só efetuei o pedido de duas cores Exatamente isso que vocês estão vendo, ó Eu pedi 20 cones Tá sujinho assim, tá vendo meninas, ó De barro, por quê? Tá chovendo muito na minha região E aí Veio Na transportadora, né Porém Eu tô com medo de ter sujado algum cone aqui do cru, ó Mas acho que não, ó Apesar de que esse aqui, tá vendo? Veio aberto aqui, ó, a embalagem de fora Mas eu acho que não sujou meu cone, não Bom, pelo menos eu espero, né Desses aqui do cru, gente, eu comprei 12kg E 3 deles já estão vendidos, tá? A cliente pediu pra mim separar A segunda cliente 3 no cru e 3 no vermelho A minha segunda cliente Que é a que eu vou entregar agora Ela pediu 4 barbantes vermelho e 3 brancos Então eu tenho 3 brancos lá no meu estoque Já vou separar pra ela Mais 4 vermelho E a terceira cliente pediu apenas 1 vermelho, tá? Então dos 20 cones vermelhos Eu já tô com 8 cones vendidos E dos 12 cones cru Eu já tô com 3 cones vendidos Acredito, hoje é dia 7 de novembro Que ainda esse mês, gente Eu vou ter que reforçar Mais um pedido aqui de vermelho Né? Porque é pra Natal E eu tenho certeza que vai ter mais procura Vai ter venda Então com esses valores que eu já estou efetuando as vendas Eu vou estar adquirindo mais cones vermelhos E vou pedir também uma pouca quantidade do verde bandeira Acho que uns 6 cones do verde bandeira E o resto em vermelho e cru, tá bom? Então é isso, ó Vim mostrar aqui pra vocês Foram 20... A gente tem um aviso aqui pros clientes, ó Que a fábrica tá colocando nos fardinhos Deixa eu virar aqui, ó Aviso ao cliente Caro cliente Se porventura a mercadoria chegar com a embalagem danificada pela transportadora O cliente poderá recusar Ou receber seu pedido Caso receba a mercadoria Não aceitaremos reclamações futuras Ou seja, meninas Quando chegar pra vocês A sua mercadoria Dá uma olhadinha Pede pro rapaz esperar, né? Vê Porque, por exemplo Aquele ali, ó Veio com a embalagem maior danificada, né? Aí você dá uma olhadinha nos fios E vê Se por um acaso vier danificado Sujo Algo da transportadora Não receba, tá? Você pede pra transportadora levar de volta pra fábrica Não receba Porque Pra não ter problema, entendeu? E aí eles resolvem pra vocês É o que tá Escrito aqui Tá bom? Barbantes Ponta firme Então, é isso Eu vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês o cone vermelho E o cone cru Olha, meninas Esse aqui é o cru, tá? Que foi o do pedido E esses aqui é o quatro vermelho da cliente Que eu já separei Que foi o que chegou agora também, tá? Todos os números seis E esses aqui são os três brancos Que já estavam no estoque Que a minha cliente pediu, tá? Três brancos E quatro vermelhos Então eu vou embalar aqui E já vou ali fazer a entrega pra ela Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje É o vídeo aí dos nossos barbantes novos Que chegaram Investimento pra venda Tá dando super certo aqui pra mim Graças a Deus Tô conseguindo revender os barbantes Aqui na minha cidade Devagarzinho Mas tá dando certo, tá bom? Espero que vocês também tenham gostado E tenham se incentivado aí Com esse vídeo Beijos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau